O menor exército do mundo tem 23 novos recrutas. Eles prestaram juramento na tarde da sexta-feira, 6 de maio. Os novos guardas suíços prometeram servir leal e fielmente o pontífice. Na manhã do sábado, 7 de maio, o Papa recebeu os novos guardas suíços e seus familiares. Francisco disse que é bom ver jovens dedicarem alguns anos de suas vidas à Igreja. Uma ocasião única para crescer na fé, experimentar a universalidade da Igreja e fazer experiência de fraternidade. Francisco exortou ainda os guardas a serem caridosos com as pessoas que encontrarem durante o serviço. Ainda na manhã de sábado, Francisco recebeu em audiência o presidente da Suíça, Johann Schneider, a quem agradeceu o fiel serviço da Guarda Suíça. Na pauta do encontro, ainda a questão da migração e as políticas de acolhida e integração na Europa. Ainda na manhã de sábado, Francisco recebeu o fiel serviço da Guarda Suíça. Ainda na manhã de sábado, Francisco recebeu o fiel serviço da Guarda Suíça.